Oi meninas, tudo bem? Hoje é segunda-feira de noite. Ui, que tão de marimbondo, gente. Vai lá, gente, no canal da Mayra. Tá bom? Eu parceria com ela. E vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. Não é tipo, filha, não coloca na boca, não. Ó, gente, o somatinho do nosso pé, ali, ó. Olha que bonitinho. Orgânico, gente. Sem verano nenhum. Coisa mais linda, ó. Gente, o pé de melancia morreu. Ai, que dó. Tô triste. Ai, por que será, né? Acho que tá do frio, né, gente? Aí ele morreu. Aí, gente, chegou os recebidos lá da... Ai, não sei não de qual que é a... A Fernanda. Um beijo, sua linda. Que Deus te abençoe muito. Que te dê tudo em dobro. Os recebidos. Vou mostrar os recebidos pra vocês aqui. Ela comprou na Tricai, ó. Pela internet. Esse tênis pra Maria, ó. Esse tênisinho é número 24. Ó. 24. Ai, que tênis lindo. Gente, olha, ele é prático de limpar. Ele não é pano. Ele é um borrachinho, sabe? Ó. Que lindo. Aí... E é da Tricai, ó. Propaganda da Tricai. E a outra... É um sapatinho, hein, que Maria ia mostrar? Sapato no teu pé. Ó, gente, que lindo. Esse aqui, ó. Tem dois filhos. Ó a sapatilinha. A sapatilinha é número 23, né? Mas, gente, eu amei com o meu esposo. Olha aqui. A mãe mostrou. Olha que lindo o seu tênis. Você amou. E o 24, faltou um dedo só pra fechar no pé da Maria. É de menina. Menina. É. Ai, tá conectando mais o... Internet aqui, gente, ó. Nossa, 36%. Meu Deus do céu. De homem, de menina. Não tá querendo pegar, não. Ó, deixar aqui, vai cair na cabeça de um. Eu me queria espirar. Mas dá certo. Vamos ver. Nem ele dá certo, hein, gente. Ai... Tem uma, pai? Amanhecer, gente, de levar a Maria na pericultura. Pericultura. É uma vez no ano. Como ela comprou três aninhos, então agora tem que levar. Aí amanhã eu acho que vou mostrar na minha mãe. Ah, vamos ver se dá certo. Aí vamos falar. Olha, querido. A pericultura da Maria, gente, é 8h40 da manhã. Cedo, né? Não tem problema. Eu acabei de chegar da academia sagra e eu tinha ido na igreja. Ó, com esse look. É. Eu pego esse look aqui, ó. Essa blusinha. Fofinha, né? Gente, tá um calor, né? Ó, que calor. E é isso. Até amanhã. Eu não sabia mostrar esse recebido. Mamãe, o do Marquinhos. Filha, você vai esmagar o tomate, ó, gente. Que fofo. Prontar mais tomate aqui. Deus abençoe, Fernanda. Tá bom? Pelo recebido. Eu amei de coração. Eu amei. A sapatininha e o tênis. A Maria tava precisando mesmo. Aí semana que vem chega outros recebidos. Daí, semana que vem não. Na outra ainda, eu acho. Aí eu vou mostrar pra vocês. Coisa mais linda, gente. Tá bom? Beijos. Até amanhã. Meninas, hoje já é terça-feira. Tô indo lá na pericultura da Maria. Tá esse sol lindo, gente. Divino, mas... Tá ventinho. A Maria tá tossindo, gente. Essa tosse, só por Deus, né? Eu vou ver se eu levo ela na pediatra sexta-feira de novo, gente. Pra falar sobre a tosse, né? Eu vou virar o carrinho porque... Tente arrumar ele aqui. Colocar esse ferro aqui, ó. Gente, até eu tô com essa tosse alérgica. Então... Ixi, mas é que difícil. Vou virar tudo aqui. O salófio da Maria de alergia, gente, acabou. E... Ai, gente, pra Deus. Vou ver se minha irmã tem, sabe? Meu sobrinho, ele também tem alergia. É a família de alergia, gente. Eu sei que é alergia da Maria, porque quando ela tosse aqui na garganta, sabe? Parece que tem um chiadinho. Sabe aquele negocinho? Ai, já fiz inalação. Mas é isso, ó. Ela tá com o look a meia da Juliana, do Japão. E o sapatinho que a... Ai, a Maria já chojou. Que a Fernandô. Sabe que são... Menina geral. Eu não sei de onde que é. Né, Maria? Que linda. Ai, tá levando cobertor, travesseiro. Tô levando tudo. Tô levando uma bolsa, gente. Gigante. Tem banana. Tem tudo que a Maria gosta. Mas é isso, gente. Olha o pauzinho. Eu tô com esse look, ó. Com esse coisinhadinho. Passadinho. Tô com uma meia só. Hoje eu boto. Porque hoje não tá... Aquele calor. Você faz... Ai, não acredito. Derrubei o cobertor. No chão. Que coisa. Mas é assim, ó. Pra tampar o vento da Maria. Mas é isso, gente. Olha que dia que tá o dia. Que lindo que tá o dia. Que dia que tá o dia. Gente, peguei uma banana aqui, ó. Pra mim ir comendo. Porque acordei. Cinco e pouco da manhã. Também o leite, sabe? Não deu fome. Mas é mosquito. Tão ventinho. Tô quase chegando. No posto. Saúde. Gente, tô comendo. É gostando. Garganta, sabe? Ai. Tá vendo a caminhoneta ali. Que vergonha. Tinha uma... Ai, ai. Gente. Ah, vai no canal. Ah, eu falei, né? O canal da Maria. Da que vocês estão lá no canal dela. Tem várias dicas. Receitas muito legais. Pra vocês conhecer. Tá bom? Ai, povo. Gente, vou falar uma coisa pra vocês aqui. Acho que muita gente não entendeu no vídeo. Que eu falei quanto o YouTube paga. No título eu já disse. Eu não ia falar o valor que eu ganho, gente. Acho que isso é particular. Eu só falei primeiro pagamento, né? Mas muita gente entendeu errado, né? É bom a gente ler o título e entender o vídeo, né? Porque eu já falei no vídeo. Mas é isso. Tá uma gatinha miando aqui, ó. Gente, vocês estão desmanchando a rodoviária. Passei a prefeitura ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Vamos. Põe a banana. Pera aí. Gente, eu vou desligar a câmera. Não. Vou desligar a rua. Vamos na frente, gente, ó. Não vai ver, tá muito longe. Já saí do posto em saúde. Tô indo a minha mãe agora. Gente, também o xarope. Ai, que linda flor. Vou dar pra quem? Mostra a flor. Vou pra vovó. Pra vovó. Eu vou... Eu tô tomando... O loura tadina, gente. O xarope. Ela é meio azedinha, sabe? Com alergia. Que filha. No tempo do frio eu sou... É difícil, filha. Gente, vi um tempo de chuva. Falei. Não sei se você tá fazendo a minha mãe. Porque, né? Já viram? Deixa eu ver. Nossa, abriu até o solzinho. Um friozinho junto. Gente, rodinha dos carrinhos. Vem saindo toda hora. Que eu vou pular o meio piloto. Ele sai. Ai, gente. Tô se é uma coisa feia, né? Gente, eu precisava pintura aqui, ó. Naquele barracão, né? Eu fazia pano de prato, essas coisas. Eita, nós. Tô chegando perto da árvore da vida. Tá chegando, minha mãe. Então, eu fazia pano de prato, sabe? Mas, assim, hoje em dia... Hoje em dia, gente, se for pra mim fazer, eu não tenho paciência, não, de ficar pintando, ó. Oi. Fica corrida. Tem que cantar logo, gente. Agora saiu na roupa. Quando tinha gente, era legal. Mas, sozinha na roupa, né? Ai, meu povo. Que tosse horrível. Eu já tô medicando, tá, gente? Peguei um xarope de alergia. A Maria toma. Tinha acabado. Cheguei, gente. Cheguei chegando. Tudo quer. Não, Maria? Cheiro de amaciante, gente, ó. Gente, eu descobri que eu tenho até alergia de amaciante um pouquinho, sabe? Porque tem cheiro aqui na roupa. O alergia tudo até o ar, ó. O vovô tá lindo. Ó, gente. E o pai tá lindo, a bicicleta dele. Gente, já almocei. Tô cortando o gengibre. Ó, você vendo? Tá escuro. Oi. Daqui a pouquinho. Ele vem. Cortando pra mastigar, gente. Por causa da minha garganta. Tô com a minha só assada. Aí minha irmã falou que é bom. Nossa, não dá não, né? É meu passar, né? O farinho do Irmão Dente vai ter pra casa até. Tá, mãe. Pera aí. Não, não. O farinho tá indo. Não é que eu tô mudando. Tadinho. Gente, tá uma chuva lá fora. Olha aqui, gente. Olha lá. Ah, não. Não, o farinho vai ter uma chuva. Gente, tô indo embora. Olha a chuva que tá. Meu Deus, olha isso. Chuva e chuva. A Maria tá cantando. Boa da cara preta. É. Aí, chegando em casa, você vai mandar a gente. Gente, só foi chover. Mas, trancou de novo. É, que coisa doida esse negócio. Aí, eu tô fazendo um pedacinho de gengibre, que fala, né? Na casa da da minha mãe. Eu comprei um pedacinho, arde, pega fogo, limpa. Mas, já foi bom. Já percebi que foi bom. Tá cargando. Papai, eu ia ganhar uma bexiga de mão. A Maria ganhou uma bexiga de mão, né, Maria? Tá com o sapato arrasando. Todo mundo achou o sapatinho da Maria bonitinho, gente. Lá no mundo. E é de unicorn, eu acho, o sapatinho. Não sei se é. Mas, tudo que não apaixonou. Tô chegando em casa. Aí, chegando lá, eu gravo mais pra vocês, tá bom? Gente, eu entrei o lado do carro, mas eu bati a cabeça. Quando eu ganhei o carro na cabeça. Bati dor, assim, ó. Daqui a pouco eu tô dor de cabeça no meio. Eu bati com força mesmo. Não vi a altura da porta. Sou mais alta do que a porta, né? Não sabe, né? O cheirinho tá solto. Cheguei em casa. E já pingando eu gosto do meu nariz, gente. Porque eu não consigo ficar com o meu nariz trancado. É uma coisa que me limita a falar. A gente já fala errado, entendeu? Mas é isso, ó. Cheguei em casa, as pessoas trouxeram danoninho. E bolacha. A Maria gosta de bolacha. E leite, né, mas leite e leite. Agora eu não pego mais do governo, né? Tem que comprar bastante. O que você quer? Bolacha? Danoninho? Eu quero... Coutinho. Mamãe já vai dar. Dá licença, porque a mamãe já vai chegar. Eu quero um cortinho. Tá bom, mas já vai dar. Coutinho. E aí, gente? Eu tô arrumando... Olha aqui. Olha a caixa da... Da casa... Da sapato. Agora a Maria foi e colocou o tênis no pé. Eu tô arrumando minha bolsa, ó. Tirando tudo daqui, ó. Aí, gente. Eu sempre levo uma sacolinha assim, tá vendo? Às vezes o nariz escorre, entendeu? É pra não ficar colocando a bolsa no meio de sujeiro, assim. Tá misturando com um litim de água. E enrola assim, ó. Dentro de uma sacolinha. E tem um... Bolsinho que é próprio pra por dentro, né? Então, esse aqui eu já vou jogar no lixo. E é isso, gente. Nossa. Ai, que dor, gente. Que dor. Eu fui entrar no carro e vou explicar pra vocês. Ó. Joguei no chão. Pra falar. Então, eu fui entrar no carro. A porta tá mais ou menos assim, ó. Assim, da minha altura, né? Aí, eu fui fazer assim e fiz assim, ó. Puf. Nossa, que dor. Já aconteceu isso com vocês? Mas é isso, gente. A Maria ficou com a tua filha. Você vai estragar o tomate? Como que ela vai comer tomate? Hum? Vou limpar. Mas é isso, gente. Eu continuo tossindo ainda. Minha garganta tá coçando muito. Eu já fiz tudo quando é coisa caseira, assim, gente. Mas não adianta nada. Pra mim, pelo menos, não adianta. Guaco. Eu já peguei a... Nossa, o vapor das coisas, sabe? Adianta só na hora, mas depois já... Então, é complicado, né? Mas é isso, gente. Eu vou... Já que eu volto. Gente, eu vou acessar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrar por aqui, porque... Eu tô com a garganta assim, sabe? Mais um beijo pra vocês. Passa no canal da Maíra. Se inscreve aqui no canal. Compartilha, gente. O canal. Não custa nada compartilhar, né? Porra. Mas vamos lá, né? Tchau. Beijo.